Quase ninguém lê Clarice Lispector. Já chegam para adorar. Já chegam preparados para se jogar aos seus pés. Ela detestaria isso. Me lembro de uma ocasião, em 1977, no ano em que ela morreu, o ano em que ela publicou A Hora da Estrela, e quando eu li A Hora da Estrela, eu achei uma maravilha o livro. Eu fui correndo ao hospital falar com ela. Eu falei, Clarice, seu livro é uma obra-prima. Ela disse, tanta gente está gostando que não pode prestar. Três narradores misturados, a Clarice, Rodrigo SM e Macabeia. Um aluno meu achava que o SM era sua majestade, mas era um escritor, além de outros abusos. Era um escritor muito chateado com a situação política e contra o capitalismo, mas era pago pela Coca-Cola. Então, era um escritor com contradições grandes e um escritor problemático. E a Clarice é ele também, porque ela cita uma frase do Rodrigo e põe embaixo, na verdade, Clarice Lispector. E ela é Macabeia também. Macabeia é uma espécie de símbolo do que ela se considerava. Macabeia é uma flagelada que vem do Nordeste para o Rio. E a Clarice, toda a estrutura do som do livro é uma estrutura de circo. Por exemplo, dos momentos de tensão ou de grande explosão, explosão, aquela... o tamborzinho que toca no circo quando existem cenas perigosas ou alguma coisa. Aqui, por exemplo, Macabeia começou a explosão, a tremelicar toda por causa do lado penoso que há na excessiva felicidade. Então, porque ela achava que ia, que ia encontrar esse homem, e ela, em vez disso, é atropelada. Ela, quando sai, dá um beijo estalado no rosto da madame, pois era bom beijar. Quando ela era pequena, como não tinha quem beijar, beijava a parede. Ao acariciar, ela se acariciava a si própria. Madame Carlota tinha acertado em tudo e, bumba, ela é atropelada. Quando, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, explosão. Sussurrou o veloz e guloso. É agora, é já. Chegou a minha vez. E, enorme como um transatlântico, o Mercedes Amarelo pegou-a. E, neste mesmo instante, em algum único lugar do mundo, um cavalo, como resposta, empinou-se em gargalhadas de relígio. Olha aí. É o A Noite dos Desesperados, não é? Então, a Clarice pergunta, pergunta, ela fala, eu pergunto, toda história que já se escreveu no mundo é história de aflições? Ela cai, fica em posição fetal na morte, grotesca, como sempre fora. Aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço. Ela se abraçava a si mesma com vontade do doce nada. era uma maldita e não sabia. Agarrava-se a um fiapo de consciência e recebia mentalmente. Eu sou etc. etc. A morte, diz Clarice, que é, nesta história, o meu personagem predileto. iria ela dar adeus a si mesma? E ela morre? Ouço música antiga de palavras e palavras, sim, é sim. Nesta hora exata, a macabéia sente um fundo e um enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso, estrela de mil potes. Então, de súbito, o súbito grito estertorado de uma revota, de repente, a águia voraz, erguendo para os altos áreas a ovelha terra, o macio gato estraçarendo um rato sujo e qualquer a vida come a vida. Vencer o príncipe das trevas. Então, os sinos param de badalar e se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. Diz que viver é luxo, pronto, passou, não é? E agora, agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também não esquecer que, por enquanto, é tempo de morango. Sim, sim. Quer dizer, esse livro eu acho extraordinário, porque ela, vou só retomar para acabar, é é um livro que consegue casar de uma maneira rara, extraordinária, algo de muito literário, digamos assim, sempre colorido com as cores dos folguidos populares, do circo, o alto de Natal, você pode ver também que existe alguma coisa do Vida e Morte Severina aqui, uma peça que ela viu com grande emoção. Então, existe esse lado e, ao mesmo tempo, é imaginário. Você percebe que, e, ao mesmo tempo, ela traça um, tem um abandono, digamos assim, pela expressão preciosa, pela expressão sublime. não há. Ela escreve errado de propósito, ela, porque ela está colada com Macabeia. É muito interessante. Então, muita gente acha, ah, ela errou. Não, ela é Macabeia. Ela é Macabeia. Macabeia consegue encenar o absurdo da vida do pobre. Ela é uma pessoa que, por exemplo, que coleciona anúncios de coisas. Ela não pode comprar, coleciona anúncios. quer dizer, é um absurdo, absurdo, completo. Então, essas coisas, a vida do pobre, ainda mais esses que vêm do Nordeste, é descrito, é colocado no seu lugar. Então, isso é extraordinário. Dentro de uma fantasmagoria criada com todos os apetrechos até a explosão do circo. e aí e aí e aí